Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão de número 1. A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano. Se o mesmo tiver cometido, letra A, uma infração de natureza média e uma leve, letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima, letra C, ser reincidente na infração de natureza leve, letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Veja, pessoal, que está falando aqui que a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano. Porque, depois de um ano, a pessoa vai receber a carteira nacional de habilitação. Antes, está com a permissão para dirigir. Terminou o ano, aí tem que receber a CNH. A alternativa, repetindo a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Letra A, por 90% do seu valor. Letra B, por 80% do seu valor. Letra C, pela metade do valor integral. E letra D, sem desconto ou acréscimo. Letra C, pela metade do vencimento expresso na notificação, o condutor, o dono do veículo, pagar a multa. Ele vai ter um desconto de 80% do seu valor. Questão 3. E temos uma placa. Diante desta placa, a ação do condutor deve ser. Letra A, dirigir normalmente. Pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo em pedestres. Letra B, dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Letra D, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Letra D, redobrar a atenção, pois dada a circulação de pedestres, não haverá riscos, não haverá riscos, não haverá riscos, não haverá riscos. Letra C, e a alternativa correta é a letra C. Letra C, aqui está falando pessoal, quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação. As únicas duas placas que é de regulamentação são esta placa aqui, que é de a preferência, é uma placa de regulamentação, e esta aqui, altura máxima permitida, 3 metros, também é uma placa de regulamentação. As outras, pessoal, vejam que são placas de advertências, placas de obras, placas de advertência aqui, esta placa aqui também é uma placa de regulamentação, geralmente as placas de regulamentação, elas têm a cor vermelha, e geralmente elas são circulares, com exceção destas duas placas aqui, pessoal, é a placa de advertência, e a placa de pare. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é, letra A, reduzir a velocidade, letra B, manter a mesma velocidade, letra C, aumentar a velocidade, e letra D, parar o veículo. Vejam a questão, e a alternativa correta é, letra A, reduzir a velocidade, ao se aproximar de um cruzamento, esta é a forma segura, é reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 6. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente? Letra A, corpo de bombeiros, reboque, defesa civil. Letra B, corpo de bombeiros, DR, polícia militar. Letra C, corpo de bombeiros, plano de saúde, hospital mais próximo. E letra D, corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, corpo de bombeiros, SAMU e polícia militar. São os serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Repetindo, corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar. Questão 7. Nas estradas sem local para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A, a esquerda da pista, letra B, a direita da pista, letra C, no acostamento, a direita, letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, no acostamento, a direita. A questão fala nas estradas, sem local para retorno ou para entrar à esquerda. O condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. A alternativa correta é a letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Aqui uma dica, pessoal. Geralmente, a alternativa mais completa, na dúvida, marque ela. Estou falando isso aí, geralmente, mas tem exceção. Então, na dúvida, se ela for a maior e você, candidato, não estiver sabendo qual é a alternativa correta, marque a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos, sem sinalização. Letra B. Da passagem pela direita, quando solicitado. Letra C. Mantém acesa a luz alta dos faróis, nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos, sem sinalização. Isto é um dever de todo condutor de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 9. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido, sem sinalização, é de... Letra A. Letra A. Letra A. 30 km por hora. Letra B. 40 km por hora. Letra C. 50 km por hora. Letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta. Letra B. E a alternativa correta é a letra B. A dica pessoal é a velocidade máxima da via de trânsito rápido é 80 km por hora. A mínima é a mínima. A mínima é a metade. Então, a metade de 80 km por hora é 40. Então, letra B. 40 km por hora. Questão 10. O veículo que está com velocidade de 30 km por hora, em uma via de trânsito rápido, sem sinalização, indicadora de velocidade, estará... Letra A. Obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra B. Obedecendo à legislação de trânsito. Letra C. Desobedecendo ao limite de velocidade máxima. E letra D. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Porque já está a menos de 40, pessoal. Veja que está a 30 km. A mínima é 40. Está a menos de 40. Está a 30. Então, já está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Questão 11. O usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos nas vias públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. E respeitar as regras de circulação e conduta. Somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Está aqui... Estamos falando sobre um dever do usuário das vias. Ele deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando a preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Veja, pessoal. Cuidado nessa questão. Porque aqui está falando para realizar uma conversão à esquerda. E em via de mão única. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Vejam, pessoal. Aqui tem uma placa de regulamentação. Está indicando aqui um pneu com correntes. Então, a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículos do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Pessoal, aqui está falando sobre como evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem é sinônimo de aquaplanagem. Então, se aparecer a questão com o nome aquaplanagem, é a mesma palavra. São sinônimas. Hidroplanagem ou aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192. Liga para... Letra A. SAMU. Letra B. Corpo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. SAMU. SAMU. O número é... 192. O corpo de bombeiro, aqui da letra B. O telefone é o 193. Aqui da Polícia Militar, é o 190. E o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, é o 191. Questão 16. Informa ao controle de veículo de tração animal, a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... B. É proibido o trânsito de tração... Veículo de tração animal. Questão 17. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Proibido trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19. Regulamento o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... Marca a letra B. 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 Respirando com muita dificuldade A vítima que estiver respirando com muita dificuldade É que tem prioridade em receber os primeiros socorros Vamos à próxima questão Questão 22 O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é Letra A, atrás do joelho Letra B, no pé Letra C, no pescoço Letra D, na artéria pulmonar Vejam a questão Alternativa correta é a letra C, no pescoço Então é no pescoço que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação Vamos à próxima questão Questão 23 Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Letra A, retirar o cinto de segurança Letra B, esperar que recobre a consciência Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate Letra D, se for banco reclinável Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se ao prestar socorro a alguém Significa Letra A, evitar ser chamado como testemunha Letra B, socorrer somente durante o dia Letra C, usar uma luva em cima da outra Letra 2, pares Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vamos à próxima questão Questão 25 A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é Letra A, da direita Letra B, da esquerda Letra C, do centro Letra D, qualquer uma Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B, da esquerda Então é a faixa da esquerda A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade É a faixa da esquerda Vamos à próxima questão Questão 26 De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro Todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento Na inexistência de faixa especial Esta afirmativa é Letra A, falsa Letra B, verdadeira só para veículo de passeio Letra C, verdadeira Letra D, verdadeira somente para veículo de carga Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Vamos à próxima questão Questão 27 Da passagem pela esquerda Quando solicitado é Letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes Letra B, opcional Sendo uma questão de cortesia Letra C, uma infração de trânsito E letra D, um dever do condutor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor Vamos à próxima questão Questão 28 Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação É uma infração Letra A, gravíssima Letra B, leve Letra C, grave Letra D, média Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, gravíssima Então pessoal Aqui uma dica Sempre que aparecer questões de infração Se a questão fala E dá para entender que pode haver um acidente de trânsito Pode marcar A, gravíssima Sem medo de errar Aqui ele está andando pela contramão de direção Se o condutor está em contramão Em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação Ele está cometendo uma infração E aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito É a gravíssima Sempre é a gravíssima Vamos à próxima questão Questão 29 O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação E vias internas e vias internas de condomínios Letra B, ruas, avenidas, rodovias e estradas Letra C, ruas, avenidas, logradouros e estradas Letra D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas E a alternativa correta é a letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas Para áreas abertas à circulação e vias internas de condomínios Aqui pessoal, uma dica Sempre que as alternativas estão se repetindo Veja aqui que está se repetindo ruas Ruas aqui na B, na C, na D Sempre que está acontecendo isso Marque a alternativa na dúvida pessoal Marque a mais completa E a mais completa aqui é a letra A Vamos à próxima questão Questão 30 A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias É considerada pelo CTB como Letra A, estacionamento Se houver cartão de estacionamento rotativo Letra B, parada Letra C, estacionamento Letra D, infração em qualquer hipótese Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C, estacionamento Questão 31 A poluição visual contribui para Letra A, irritar e provocar os motoristas Letra B, intoxicar o ambiente Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas Letra D, motoristas circularem desordenadamente Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas Vamos à próxima questão Questão 32 Conduzir veículos produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é Letra A, agressão ao meio ambiente Letra B, normal ao meio ambiente Letra C, tolerado nos veículos automotores Letra D, considerado satisfatório Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, agressão ao meio ambiente Questão 33 Evitar agressão ao ambiente Provocado por motores e escapamentos desregulados E, letra A, obrigado só para alguns tipos de veículos Letra B, tolerado a todo condutor de veículos Letra C, dever de todo condutor de veículos E letra D, facultado a todo condutor de veículos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D, dever de todo condutor de veículos Questão 34 O principal objetivo das leis ambientalistas é Letra A, preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida Letra B, preservação apenas do meio ambiente Letra C, somente desenvolvimento da área urbana E letra D, conservação das vias públicas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida Isso aqui é o principal objetivo das leis ambientalistas Vamos à próxima questão Questão 35 A relação entre o trânsito e poluição é Letra A, direta Letra B, indireta Letra C, inversa Letra D, transversal Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, direta Então a relação entre o trânsito e a poluição Ela é direta Questão 36 A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo Letra A, velocímetro Letra B, odômetro Letra C, manômetro Letra D, contra-giros Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B, odômetro Cuidado aí pessoal, não marcar velocímetro O velocímetro é que conta a velocidade instantânea Mas aqui está falando a quilometragem percorrida pelo veículo Então é indicada pelo odômetro Questão 37 Questão 37 O termômetro é utilizado para indicar a temperatura Letra A, do motor Letra B, do combustível Letra C, do interior do veículo E letra D, no exterior do veículo Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, do motor Questão 38 O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo É o letra A, tacógrafo Letra B, velocímetro Letra C, odômetro E letra D, manômetro Veja a questão E a alternativa correta é a letra B, velocímetro Veja agora pessoal Que é o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida É aquela velocidade instantânea pelo veículo Neste caso aqui é o velocímetro Questão 39 Banda de rodagem Carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do Letra A, freio Letra B, pneu Letra C, roda Letra D, motor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B, pneu Questão 40 Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo ou pela Letra A, silenciador Letra B, ventoinha Letra C, escapamento Letra D, ventilação do motor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C, escapamento Então é pelo escapamento que os gases